Música Fala, fala pessoal, sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Passando aqui para deixar para vocês um informativo rápido a respeito do Mercado Pago A galera que foi notificada com aumento de limite recentemente no cartão de crédito Mercado Pago Segunda mensagem informava que em até 3 dias úteis a pessoa estaria com esse aumento de limite disponível na conta Quero informar para vocês que após 24 horas o Mercado Pago já começou a aumentar o limite de vários clientes Como eu falei anteriormente, você vai receber essa notificação aqui, novo limite de crédito Vamos aumentar o limite do seu cartão de crédito em até 3 dias úteis Porém pessoal, muitas pessoas estão recebendo a notificação com 24 horas Muitos já tiveram o aumento no cartão Um super diferencial do Mercado Pago é esse Ele te notifica por e-mail e também pelo aplicativo E após esses 3 dias úteis o limite já vai aparecer aumentado aí no seu cartão Sem precisar você fazer nenhum procedimento Bem legal esse procedimento aí diferenciado do Mercado Pago Quero dizer que já está disponível pessoal para muitos clientes em 24 horas Não precisa aguardar os 3 dias úteis E se você já recebeu de fato o aumento de limite Primeiro você recebe a notificação E logo em seguida o aumento é liberado de forma automática Comente aqui se o seu aumento já foi liberado de forma automática E agora é só fazer o uso E claro pessoal, utilizar o limite sempre com consciência À medida que você pode pagar E aguardar os próximos aumentos que podem vir no próximo ano Bom galera esse foi o vídeo de hoje um vídeo informativo aí A respeito do aumento de limite Quero agradecer a cada um aqui inscrito no canal E lembrar você que ainda não é inscrito Que está aqui pela primeira vez Que deixe seu like nesse vídeo se gostar Se inscreva no canal E ative as notificações para não perder nenhuma novidade Forte abraço a todos E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!